Ok, estou aqui para ver mais um vídeo Como podem ver já tem minhas 4 máquinas completas Com álcool Spenheim Schwarz E... Hoje... Agora... Vou... Cá para baixo Isto vai ser a minha mina mas ainda não está completa Eu vou-me dizer ao Nether É isso que eu vou fazer Building Touring Portanto, desapareceu uma exergência em cima Mas ok Acho que era sim o ventinho de acordo Não... Simples de chance Ah... Ah... Ok, não Isto é tão irritante, a sério O meu objetivo de vir aqui era Vir buscar Ghosts Não era para uma ilha deserta Ah... Bem, tenho aqui este covo Consegue safar Acho que vou para aquela plataforma Óbvio, parece Isto é uma saca Não é? Vale é Não é sim Ah... Não é? Ah... Mais... Um... O que é... Um... Agora o problema é que encontrar algum goldstone Ah... Tá um em cima... Dois... Só que eu queria alguma coisa de fácil acesso Acesse o acesso. Está ali em cima porque parece muito fácil acesso. Bem eu vou ver o que é que consigo fazer com o goldstone e venho já. Vem para casa. Depois de sair do inferno, está de noite. Ah não. Devemos que é do inferno, costuma estar de noite. Pensei que agora tivesse. Ok. Eu não tenho recursos suficientes para aqui. Depois vou precisar de mais copper gables para valer. Deve fazer copper gables. Todos os motos com os copper gables é uma das coisas que eu sempre podia fazer. Não. Ela seca. Pois é em breve. Vamos, 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 vamos. Vamos resolver isso. Depois vou. O que é que eu quero fazer é também isso. Mas eu vou precisar desta. Quero fazer seis. Vezes quatro. Vezes quatro. Vezes quatro. Vezes quatro. Então só por certeza não existe. E enquanto espero, vou fazer uma automatic gratotable. Gratotable clássica é muito normal. Por isso uma automática deve ser melhor. Segundo o raciocínio. Table. Blink gear. Outro. 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 Todos temos problemas com as máquinas. Problemas na electricidade. Outro. Outro. Vem para o copo onde deve-me ajudar. E agora estou só a fazer treffos. Quais partilhas disto para fazer Pronto Eu queria fazer aqui umas máquinas bem bacanas Vamos ver se tem Sei que tem Más máquinas bem bacanas mas Contrapartida também Extremamente Caras Já vão ver porquê Extremo É austria Com diamantes Depois Vou fazer um Um bacanas Já devem ter visto isto no passado No outro medsplay Vou fazer O Coletar Assim Logicamente Vou colocar aqui Vou apostar de meter isto em cima dele Para o funcionário Descer Meter isto aqui Meter alguma porqueria correr Vamos ver Não sei lá Vou colocar 20 Tem isto Isto agora é a parte chata Isto agora é a parte chata Isto agora é a parte chata Vou terminar Vou terminar isto por aqui Ou talvez não Não sei Eu vou deixar de começar a ir procurar por abelhas Como devem saber Não sei o que vou fazer Isto agora é só pensar nisto por alto Bem Eu não sei o que vou fazer Bem Eu vou terminar este segmento por aqui Obviamente este segmento por aqui E Vemos depois Bem para terminar o episódio de hoje Eu vou fazer Não sei o que Já que esta parte é bastante É bastante chata É sério Podia começar o 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 Por meio vitorio Estranho mas ok, acho que não... O que eu vou fazer vai ser... Mas é uma coisa para fazer neste episódio Quase nada... Talvez vou começar a preparar as coisas para o Sording Machine Parece-me bem E não vou ter de macerar 32 com pressão Não, não vai ser bem então Vou começar a ganhar alguma energia, alguma consistência Para fazer o sistema de água Se precisar, não é isso que eu vou fazer neste episódio Ok, troca aí Oh, está ali um bocado Pois bem Não, não... Três, não sei como é, vou passar E este a fechera, e a fechera E este a fechera, e a fechera Só pode-lhes botar a forma estranha da alma E eu vou te dominar, eu vou fazer o Destruction Cadre-se Os passos de grande... Eu vou fazer o Destruction Cadre-se Eu vou fazer o Destruction Cadre-se Eu tenho oito aqui O Destruction Cadre-se O Destruction Cadre-se Por que aqui tem um potatil Transmute blocos Transmute mais blocos Mais blocos Bem, é isso que a gente vai fazer Agora eu vou querer fazer o Binding Tudo, vai voltar aqui Não tem de ser Para precisar de uma formação esta vez Não tem... Têm dentro de nós vi most reapade Yuphe E vamos lá bur Sur Neste camei As uma tomada Neste